Pessoal, só recapitulando o que o cara lá falou, né, da menina lá, que ela estuda no colégio mais caro do Rio de Janeiro, por isso que ela é inteligente, mas não é, não quer dizer que você estuda em um dos colégios mais caros do mundo e seja inteligente mais do que todo mundo, não. Então, a inteligência, você já nasce com ela, ou seja, o interesse de você aprender já tá com você, se você não tiver interesse de aprender a evoluir, né, você nunca vai conseguir, entendeu? Então, a inteligência depende de você, depende do seu esforço, depende do seu caráter, do seu, como é que é, do seu esforço, né, pra aprender, porque se você não tiver esforço, meu irmão, deixa eu te falar, você pode estudar no colégio mais caro do mundo, não é nem pelo valor, é pelo nível de ensino, né, mas você nunca vai aprender, devidamente, a falta de interesse. E aprender, e a força de vontade, né, é isso aí, vamos que vamos.